O Mabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa Livro 3 Kundalara Naparva Capítulo 303 O Brahmaniparte deixando benefício para Kunt Vaizampayana disse, e aquela moça de votos rígidos, ó o monarca poderoso, por servir com coração puro aquele Brahmaniparte de votos rígidos, conseguiu satisfazê-lo. E, ó o principal dos reis, dizendo, eu voltarei de manhã. Aquele melhor dos Brahmanis às vezes chegava ao anoitecer ou à noite. No entanto, a moça o venerava em todas as horas com comida e bebida e camas suntuosos. E conforme dia após dia passava as suas atenções a ele, em relação à comida e assento e cama aumentavam em vez de sofrerem alguma diminuição. E, ó o rei, mesmo quando o Brahman a reprovava, criticando algum dos seus arranjos, ou se dirigia a ela em palavras duras, Prita não fazia nada que fosse desagradável para ele. E em muitas ocasiões o Brahmani voltou depois que a hora designada tinha passado longamente. E em muitas ocasiões, como um meio quando o alimento era difícil de obter, ele disse, dá-me comida. Mas em todas aquelas ocasiões dizendo, tudo está pronto, Prita segurou diante dele a comida. E assim como uma discípula, filha, ou uma irmã, aquela inocente joia de menina com um coração devotado, ó o rei, gratificou aquele principal dos Brahmanis. E aquele melhor dos Brahmanis ficou bem satisfeito com sua conduta e auxílio. E ele recebeu aquelas atenções dela, valorizando-as corretamente. E, ó o barata, seu pai a questionava toda manhã e noite dizendo, ó o filha, o Brahmani está satisfeito com o teu auxílio. E aquela moça ilustre costumava responder, extremamente bem. E por causa disso com tibaja de grande alma sentia o maior deleite. E quando depois de um ano inteiro aquele melhor dos acetas foi incapaz de encontrar qualquer defeito em Prita, que estava empenhada em servi-lo, bem satisfeito ele disse a ela, ó o donzela amável, eu estou bem satisfeito com as tuas atenções, ó o bela moça. Ó moça abençoada, pede bênçãos, mesmo aquelas difíceis de serem obtidas por homens neste mundo, e obtendo as quais tu possas superar em fama a todas as mulheres neste mundo. A essas palavras dele Kunt disse, tudo já foi feito em meu favor já que tu, ó o principal daqueles que são versados nos Vedas, e meu pai também estão satisfeitos comigo. Em relação aos benefícios, eu os considero como já obtidos por mim, ó o Brahmani. O Brahmani então disse, se, ó o donzela amável, ó o tu de doces sorrisos, tu não desejas obter bênçãos de mim, então aceita de mim este mantra para invocar os celestiais. Qualquer um entre os celestiais, que tu invocares, por proferir este mantra, aparecerá diante de ti, e estará sob o teu poder. Querendo ou não, em virtude deste mantra, aquela divindade em aparência amável, e assumindo a obediente atitude de escravo, ficará sujeito ao teu poder. Vai Zampaiana continuou, assim abordada aquela donzela impecável não podia, ó o rei, por medo de uma maldição, recusar pela segunda vez, não concordar com os desejos, daquele melhor dos duas vezes nascidos. Então, ó o rei, aquele brahmane comunicou para aquela moça de membros impecáveis, aqueles mantras que são recitados no início do Atarvan Veda. E, ó o rei, tendo comunicado para ela aqueles mantras, ele disse a Kuntiboja, ó o monarca, eu morei felizmente em tua casa, sempre venerado com respeito, devido e gratificado por tua filha. Eu agora partirei. E dizendo isso ele desapareceu imediatamente. E vendo o brahmane desaparecer lá mesmo, o rei foi tomado pela perplexidade. E o monarca então tratou sua filha Prita com respeito adequado. CAPÍTULO 304 Kunti invoca o Deus do Sol Vaisampayana disse, quando aquele principal dos brahmanes tinha partido, em alguma outra missão, a moça começou a ponderar sobre a virtude daqueles mantras. E ela disse a si mesma, de que natureza são esses mantras que foram conferidos a mim por aquele de grande alma. Eu sem demora testarei o seu poder. E quando estava pensando dessa maneira, ela de repente percebeu indicações da aproximação de seu período. E, o seu período tendo chegado, enquanto ela ainda estava solteira, ela corou de vergonha. E aconteceu que quando estava sentada em seu quarto, em uma cama opulenta, ela contemplou o orbe solar, nascendo no leste. E ambos, a mente e os olhos daquela donzela de cintura excelente, ficaram presos firmemente no orbe solar. E ela fitou e fitou aquele orbe sem ficar saciada com a beleza do sol da manhã. E ela de repente se tornou dotada de visão celeste. E então ela viu aquele Deus de forma divina, envolto em armadura e adornado com brincos. E a visão do Deus, ó o senhor de homens, ela ficou curiosa quanto à potência dos mantras. E nisso aquela moça resolveu invocá-lo. E recorrendo ao Pranayama, ela invocou o criador do dia. E assim invocado por ela, ó o rei, o criador do dia se apresentou rapidamente. E ele tinha a cor amarelada como o mel, e era possuidor de braços poderosos, e seu pescoço era marcado com linhas como as de uma concha. E equipado com braceletes, e enfeitado com um diadema, ele chegou sorrido e iluminando todas as direções. E foi por poder de yoga que ele se dividiu em dois, um dos quais continuou a dar calor, e o outro apareceu diante de Kunt. E ele se dirigiu a Kunt em palavras que eram extremamente gentis, dizendo, ó o donzelo amável, dominado pelos mantras, eu vim para cá obediente a ti. Sujeito como eu estou ao teu poder, o que eu devo fazer, ó o rainha? Diz-me, pois eu farei o que quer que tu ordenes. Ouvindo essas palavras da divindade, Kunt disse, ó o venerável, volta para o lugar de onde tu vieste. Eu te invoquei só por curiosidade. Perdoa-me, ó o venerável. Surya então disse, ó o donzela de cintura fina, eu retornarei, assim como tu disseste, para o lugar de onde eu vim. Tendo chamado um celestial, no entanto, não é apropriado mandá-lo embora em vão. A tua intenção, ó o abençoada, é ter de Surya um filho equipado com uma cota de malha e brincos, e que em relação à destreza será incomparável neste mundo. Portanto, ó o donzela de andar elefantino, entrega-te a mim. Tu então terás, ó o dama, um filho conforme o teu desejo. Ó o moça amável, ó o tu de doces sorrisos, eu voltarei depois de ter-te conhecido. Se tu não me gratificares hoje por obedeceres a minha ordem eu em raiva amaldiçoarei a ti, teu pai e aquele brâmane também. Por teu erro eu certamente consumirei eles todos, e eu infligirei o castigo merecido. aquele teu pai tolo que não conhece essa tua transgressão e aquele brâmane que te concedeu os mantras sem conhecer a tua disposição e caráter. Lá estão todos os celestiais no céu, com porandara em sua dianteira, que estão me olhando com sorrisos e ombiteiros por eu ter sido enganado por ti, ó o dama. Olha aqueles celestiais, pois tu és agora a possuidora de visão celeste. Antes disso eu te dotei de visão celeste, por consequência do que tu pudeste me ver. Vaisampayana continuou. Nisso a princesa contemplou os celestiais permanecendo no firmamento, cada um em sua própria esfera vimano, isto é, um carro, assim como ela via perante ela aquela divindade altamente resplandecente provida de raios, o próprio Súria. E vendo todos eles a moça ficou assustada e seu rosto ficou coberto com rubores de vergonha. E então ela se dirigiu a Súria, dizendo, ó o senhor dos raios, volta para a tua própria região. Por conta da minha virgindade, esse teu outraje é repleto de aflição para mim. É somente o pai, mãe, e outros superiores que são aptos para entregar o corpo de sua filha. A virtude eu nunca sacrificarei, visto que neste mundo a conservação de seus corpos inviolados é julgada como o maior dever das mulheres, e é considerada com grande respeito. O alto possuidor de riqueza de esplendor, foi só para testar o poder dos meus mantras que eu, por mera infantilidade, te convoquei. Considerando que isso foi feito por uma moça jovem, cabe a ti, ó o senhor, perdoá-la. Então o Súria disse, é porque eu te considero uma menina que, ó oculte, eu estou te falando tão brandamente. Para alguém que não é assim eu não concederia isso. Ó oculte, entrega-te. Tu certamente obterás felicidade por meio disso. Já que, ó moça tímida, tu me invocaste com mantras, não é apropriado que eu vá, embora sem nenhum propósito ser alcançado, pois, se eu fizer isso eu serei então, alto de membros impecáveis. Objeto de riso do mundo, e, ó donzela bela, também de todos os celestiais. Portanto, entrega-te a mim. Por meio disso tu obterás um filho assim como eu mesmo, e tu também serás muito louvada em todo o mundo. Capítulo 305 O Sol concede um filho a Cunte, deixando a casta. Vai Zampaiana disse, Embora aquela moça nobre se dirigisse a ele em várias palavras agradáveis, ainda assim ela não pôde dissuadir aquela divindade de mil raios. E quando ela fracassou em dissuadir o dissipador da escuridão, finalmente, por medo de uma maldição, ela refletiu, ó o rei, por um longo tempo. Como meu pai inocente, e aquele brâmane também, podem escapar da maldição furiosa de Súria por minha causa. Embora energia e ascetismo sejam capazes de destruir pecados, ainda assim as pessoas honestas, se elas têm idade precoce, não devem provocá-los tolamente. Por agir imprudentemente daquela maneira eu hoje estou colocada em uma situação terrível. De fato, eu estou colocada totalmente dentro do alcance deste Deus. Oh como eu posso fazer o que é pecaminoso por aceitar me entregar a ele. Vai Zampa e Ana continuou, atormentada pelo medo de uma maldição, e pensando muito consigo mesma, uma total estupefação da razão veio sobre ela. E ela estava tão confusa que não podia decidir o que fazer. Com medo, por um lado, oh o rei, da repreensão dos amigos se ela obedecesse à divindade, e, por outro, da maldição dele e se ela lhe desobedecesse, a donzela finalmente, oh o principal dos reis, disse estas palavras para aquele Deus, em voz trêmula com timidez, oh o Deus, como meu pai e mãe e amigos ainda estão vivos, esta violação do dever de minha parte não deve acontecer. Se, oh o Deus, eu cometer este ato proibido contigo, a reputação desta família será sacrificada neste mundo por minha causa. Se tu, no entanto, oh o outro principal daqueles que dão calor, julgas que este é um ato meritório, eu então realizarei teu desejo mesmo que os meus parentes não tenham me concedido a ti. Que eu permaneça casta depois de ter me entregue a ti. Certamente, a virtude, a reputação, a fama, e a vida de todas as criaturas estão estabelecidas em ti. Ouvindo essas palavras delas Surya respondeu, oh o outro de doces sorrisos, nem teu pai, nem tua mãe, nem algum outro superior teu é competente para te entregar. Que o bem te aconteça aí, oh donzela bela. Escuta as minhas palavras. É porque uma virgem deseja a companhia de todos que ela recebe o nome de Cânia, da raiz cama significando desejar. Portanto, oh o outro de quadris excelentes e da cor mais formosa, uma virgem é, por natureza, livre neste mundo. Tu não serás, oh o dama, de nenhuma maneira, culpada de algum pecado por ceder ao meu pedido. E como posso eu, que desejo o bem-estar de todas as criaturas, cometer uma ação injusta? Que todos os homens e mulheres não devem ser limitados por restrições é a lei da natureza. A condição oposta é a perversão do estado natural. Tu permanecerás virgem depois de teres-me satisfeito. E o teu filho também será de braços poderosos e ilustre. Nisto Kunt disse, se, oh o dissipador da escuridão, eu obtiver um filho de ti, que ele seja equipado com uma cota de maria e brincos, e que ele tenha braços fortes e seja dotado de grande força. ouvindo essas palavras dela, Surya respondeu, oh moça amável, o teu filho terá braços fortes e será enfeitado com brincos e uma armadura celeste. E ambos os seus brincos e armadura serão feitos de Anrita, e sua cobertura também será invulnerável. Kunt então disse, se a armadura excelente e brincos do filho que tu gerarás em mim forem, de fato, feitos de Anrita, então, oh Deus, oh divindade venerável, que o teu propósito seja realizado. Que ele seja poderoso, forte, enérgico, e bonito, assim como tu, e que ele também seja dotado de virtude. Surya então disse, oh princesa, oh donzela excelente, estes brincos foram dados a mim por aditir. Oh dama tímida, eu os concederei, como também esta excelente armadura, ao teu filho. Kunt então disse, muito bem, oh venerável. Se o meu filho, oh senhor da luz, vir a ser assim, eu, como tu dizes, te satisfarei. Vai Zampa e Ana continuou, ouvindo essas palavras dela Surya disse, que assim seja. E aquele percorredor dos céus, aquele inimigo desvarubano, com alma absorta em yoga, entrou em Kunt, e tocou-a no umbigo. Nisto, aquela donzela, por conta da energia de Surya, ficou entorpecida. E aquela dama venerável então caiu em seu leito, privada de seus sentidos. Surya então se dirigiu a ela, dizendo, eu agora partirei, oh tu de quadris graciosos. Tu gerarás um filho que se tornará o principal de todos os manejadores de armas. Ao mesmo tempo tu permanecerás virgem. Vai Zampa e Ana continuou, então, oh o principal dos reis, quando o altamente refugente Surya estava prestes a partir, aquela moça timidamente disse a ele, assim seja. E foi assim que a filha do rei Kunt Boja, importunada por Surya, depois de solicitar um filho dele, caiu entorpecida sobre aquele leito excelente, como uma trepadeira quebrada. E foi dessa maneira que a divindade de raios ardentes, deixando-a entorpecida, entrou nela em virtude de poder de yoga, e colocou seu próprio ser, dentro do útero dela. A divindade, no entanto, não a maculou por deflorá-la na carne. E depois que Surya tinha ido embora, aquela moça recuperou a consciência.